Quando a gente fala em plumas, a gente precisa definir qual o estilo da pluma e uma das coisas fundamentais na hora de você fazer uma pluma é você definir os limites dela. Se você vai trabalhar numa barra, você tem esse limite daqui aqui. Se você vai trabalhar a pluma num bloco, então você precisa definir qual é o bloco e como que vai ser essa pluma. Aqui eu vou definir a forma geométrica. Então eu tenho esse formato e esse daqui. E eu quero que a minha pluma dê a impressão de que eu estou indo nesse sentido. Eu vou fazer uma pluma aqui rotatória. E pra isso, o formato geométrico vai ser o triângulo. Eu vou colocar aqui o caule da minha pluma nesse sentido aqui. Então eu vou fazer isso aqui e ele vai dar a impressão que ele vai estar girando, tá? Vamos lá. Comecei aqui. Fiz o meu caule, foi e voltei. Olha lá. Estou fazendo as minhas pluminhas, seguindo até o limite. Então, uma saiu menorzinha e a outra maior, então tudo bem. E aqui, ó, eu fiz um caule duplo e vou voltar fazendo só umas ondinhas aqui dentro, ó, pra ela ficar bonitinha. Olha lá como ficou a minha pluminha. E, ó, eu fiz dois com o que você estou indo. E aí, ó, eu fiz o meu caule, já estou fazendo só uma tab trajectory. Então, eu vou passar? E aí, ó, eu fiz um caule. E aí, o que você achou desse bloco? Gostou? Eu adorei. Um beijo grande, então, e até amanhã.